Bom dia Carol! Hoje estou sem Gabriela, então eu voltarei a me comunicar muito com você que está nesta manhã alegre. Neste 8h45 da manhã, você está como hoje? Muito diferente de estar aqui. Então, 8h45 da manhã merece o quê? Like? Que palmas! Like! Vamos dar like que é 8h45 da manhã! Esse vídeo saiu 8h da noite, olha só, a gente grava 12 horas antes. Então, se acontece algum fato histórico, algo inédito, algo que vai ser motivador, a gente não consegue passar. Só quarta-feira. Estamos quase na meta, a meta está muito boa, estamos perto de alcançar a meta, estamos perto de passar esse tênis para vocês. Não sei se é esse exatamente agora. Por quê? Tem outros ainda aí. Porra, tem outros? Mas esse aqui está na lista também. Olha só, é mais de um então. Tem que seguir os nossos Instagrams. Vai, segue agora, vai! Aproveita esse momento para você seguir segunda-feirinha, vai relaxadão aqui, vai aqui na descrição, vai aqui, está o meu Instagram, da Gabi, do Gustavinho, do Chual, da Karol. Segue, só segue. A meta está perto, a gente está perto. Olha, eu vou falar que foi rápido. E quando alcançar a meta, eu estou respeitando. E quando alcançar a meta, a gente dá para a meta. Golden State e Pelicans! Eu falei semana passada para a Gabriela que o Pelicans ia ganhar um jogo em casa, não ia perder os dois. E é óbvio o que aconteceu. No jogo 3, Toninho Davis foi 33 pontos, 18 rebotes. Jogo muito. Holiday! Fez 21 pontos. Eles ganharam essa partida, dominaram. O jogo foi pau a pau, mas não teve jeito. Pelicans levou o jogo 3 em casa. No jogo 4, Kevinho Duran falou, então... Acabou, né, gente? Acabou, vocês ganharam o jogo em casa. Tudo bem? Respeito essa opinião, respeito essa vontade de vocês de querer ter uma partida em casa, uma vitória. Kevinho Duran com 38 pontos. 13 deles só no terceiro quarto. Eu não sei o que acontece com o Golden State. O Golden State tem uma estratégia muito boa, que no terceiro quarto o time deslancha. Então, se você acompanhou o Golden State ao longo dessa temporada inteira, a maioria dos jogos, a maioria das vitórias do Golden State foi definida no terceiro quarto. Você pode observar. Chega no terceiro quarto, o time passa o trator. Jogou bem. Tic-tic do Cur... Tic-tic do Curves. Já teve que ser escutado essa, hein, Carol? Tic-tic do Curves com 23 pontos. Também jogou bem. 3 a 1 está a série. Acabou, né, gente? Valeu, valeu, Pelicans. Obrigado por... Obrigado por... Obrigado por essa temporada maravilhosa que eles participaram. Obrigado por eliminar o Portland por 4 a 0. Obrigado por provar ao mundo que nós não devemos duvidar de vocês. E se tivesse o da Marcos Cousins, esse time ainda seria um pouquinho mais dificilzinho de tirar. Mas vai ser 4 a 1 para o Golden State. Amanhã o Golden State elimina o Pelicans. Houston e o Tajess. Jogo 3, Carolina. O que aconteceu no jogo 3? Harden, Capella, Chris Paul jogaram muito. Jogaram muito. O time chegou a abrir 30 pontos de diferença. Jogo sensacional. Além disso, o Tajess ainda errou. Teve 16 turnovers. Teve um aproveitamento de 37% na remessa de quadra. Então esse jogo o Tajess tinha que esquecer. O primeiro jogo em casa... É isso que é complicado. É isso que me irrita nesses times. Por quê? O que acontece? Os dois primeiros jogos foram em Houston. O Tajess foi lá e levou um jogo. Beleza, ganhei o mando. Vai jogar o primeiro jogo em casa, perde. Não é que perde, apanha ainda. O que acontece? Joga direito. Danava Mitchell não jogou direito. Tudo bem, eu não vou... Eu não vou falar mal de Danava Mitchell. Porque é a primeira temporada do moleque. E o moleque conseguiu fazer coisas que ninguém acreditava nele. Então ele não jogou bem essa partida. Mas aí teve o jogo 4. Que foi no caso ontem. Aniversário sabe de quem? Chris Paul. Palmas para o Chris Paul. Será que o DPC colocou um bolo em casa que eu tô parabéns? Eu vi ele mandou foto pra mim. Ele mandou foto pra você? Ele fez parabéns na frente da TV. Foi exatamente isso. Acertei. Um beijo para o DPC aí que é amante número 1 de Chris Paul. Chris Paul com 27 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Olha o que ele deu de presente pra ele. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Harden também jogou bem. Mas esse jogo teve um negócio muito legal, Carolina. Sabe o que foi nesse jogo? Raulzinho jogou muito, moleque. Jogou muito. 9 pontos. No último quarto foi decisivo. Gostei muito do Raulzinho. Chegou em ponto. Mandando bola de 3. Nossa. Carolina marcando ali o Chris Paul direitinho. Bem na parte defensiva. Jogou muito. Raulzinho precisa de mais tempo. Não precisa de mais tempo de quadro. É por isso que eu falo. Quando ele entrou em quadro, vou falar a real. Rio, o Tadias estava perdendo por 12, 15 pontos de diferença. Ele entrou em quadro e a diferença caiu pra 5. Ele marcando o Chris Paul. O Chris Paul não estava acertando mais nenhuma bola depois que ele começou a marcar o Chris Paul. E aí? Preciso falar mais alguma coisa? Aí colocou o Joe Ingles. Não. Muito antes de me criticar que eu estou falando de Joe Ingles. Joe Ingles entrou. Mas os caras abriram de novo a diferença. Teve que colocar depois o Raulzinho de novo. Tanto que nos 5 minutos finais colocou o Raulzinho. Porque sabia que ele estava bem defensivamente. Então não tira o moleque quando o moleque está bem. O moleque tinha pouco tempo já no jogo. Já deixa ele até o fim. Caralho. Tá louco. Capelar distribuiu o toco a dar com o pau no final. Capelar bateu até o recorde. Recordes americanos. Com você, recordes americanos. 5 tocos nos últimos 3 minutos de uma partida. Isso não acontecia há 20 anos nos playoffs. Uau. Uau. Capelar estava demais. O que é legal. O que é da hora de você assistir os playoffs. Se você assistiu o jogo do Filadélfia do Certo. Você viu o Embidão. Dancani zoando. Chamando a torcida. Você viu o Donovan Mitchell. Ele mandava as bolas. Zoava para a torcida. Aí no finalzinho. Ele foi para cima do Donovan Mitchell. Foi para cima do Capelar. Capelar deu um tocasso nele. E o Capelar fez assim. Capelar jogou muito. Tanto que no final. O Harden chega no ouvido dele. E fala. Caralho. O cachorro. Você destruiu o meu bagulho mesmo. Tirou o tocasso. E derrubou todo mundo. Essa é a voz do Harden. Em português. Eu sei o que foi falar português. Eu sei quando encontrei quando ele falou assim. Caralho. Isso é muita tiração. Boston e Filadélfia. Dois primeiros jogos foram em Boston. 2 a 0 para o Boston. Aí o que eu falei. O Boston não conseguiu ainda nesse playoffs ganhar fora de casa. Foi para a Filadélfia. O Filadélfia estava ganhando o jogo. Jogo empatado. Eu falei. Caralho. Jogo empatado. Falta no 8 segundos para o fim. Eu falei. Filadélfia vai conseguir ganhar esse jogo. Porque era a Filadélfia. É o jogo em Filadélfia. Sei o que. Não vai ganhar esse jogo. Faltando 8 segundos ali para o fim. Faltando 10 segundos. Você sai com a bolinha aqui. Tá. 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 É assim que os caras saem. Nessa passadinha aqui. Hoje eu estou. Hoje eu estou. Você viu que eu estou interpretando todo mundo. Caralho. Que turnover bizarro. Mas que turnover bizarro. Ai meu Deus. Contra-ataque do Boston. Boston. Dois pontinhos. Graças a Deus. Existe Belinelli que pegou a bola faltando 1 segundo para o fim. E levou o jogo para o overtime. Chegamos no overtime. Nesse jogo. Nós temos pessoas do Filadélfia que estavam apresentando um bom basquete. Como o Ben Simmons. Como o Joel Embiid. Apesar dos seus erros. Eles ainda estavam correspondendo com o time. Ben Simmons na prorrogação. Comete duas vacilações. Duas. Duas. Ele mereceu o prêmio saco de vacilo. Eu vou inventar esse prêmio a partir de agora. Prêmio saco de vacilo. Você está correndo sozinho na prorrogação. Jogo pegado. Você vai enterrar? O problema é seu. Você tem que acertar. Tem. Aí você erra. Aí não pode, né? Não na prorrogação. Aí eu vou falar. Faltando 18 segundos do fim. Você pega um rebote ofensivo. Você ganhando a 1 ponto. O que você faz, Carol? Você segura a bola. 18 segundos para acabar. Vocês estão ganhando o jogo. Aí você faz um arremesso que não precisa e erra, né? Aí o Horford pega a bola. Faz 2 pontos. Belinelli tenta salvar o time de novo. E perde. É complicado. É complicado. É complicado porque eu estou torcendo para o Filadélfia. Mas não vai dar. 3x0 para o Boston. Agora eu vou dar o mérito ao Boston. Ao Horford. Jason Tatum. Que está jogando esse moleque. É um absurdo. O Rosier também está jogando muito. Então assim. Um time sem o All-Star. Kyrie Irving. Sem o All-Star. Gordon Hayward. Está destruindo e vai para a final da conferência. Corre o risco de ser 4x0. Corre grande risco de ser um 4x0. O que ninguém esperava vai ser 4x0. Eu acho que o Filadélfia ainda vai levar um. Umzinho o Filadélfia ainda. Porque vai chegar. Não vai querer perder em casa. Mas vai ser 4x1. Vou falar a real. 4x1. O Filadélfia ganha o próximo jogo. No caso hoje. O Filadélfia ganha hoje. O próximo jogo. O Boston ganha em casa. Acaba. Vamos falar então. De Cleveland e Raptors. Ai Carol. Vai ser 4x0. Vai ser 4x0 para o Cleveland. Porque enquanto a Negão enquadra. A Game Winner. Ele é sensacional. Kevin Love jogou bem. Caio Corre jogou bem. Mas enquanto a Negão é Game Winner. 8 segundos para o Filadélfia. O Negão pega a bola. Game Winner de novo. Ninguém tinha feito isso. Na história da NBA. Nos Playoffs. Dois Game Winners. Dois Game Winners nos Playoffs Carolina. 38.6 rebotes. E 7 assistências. É isso que eu tenho para falar mais dele. Vai ser 4x0. Toronto. Meu Deus. Demar DeRozan. Jesus Cristo. A vontade que eu tenho é de falar assim. Demar DeRozan. É esse o nome dele. Deveria ser. Arregando. Arregando legal. Defensivamente. Jogando mal. Meu Deus. Eu não sei o que aconteceu com o Toronto. Vai ser 4x0. E um 4x1. Final da conferência. Last. Está. Das duas conferências. Golden State contra Houston. Essa. Todo mundo já esperava. Agora. Boston e Cleveland. Muita gente não esperava. Todo mundo esperava que o Toronto ia ser digno. De ir para a final da conferência. Por quê? Porque tinha feito uma boa temporada regular. Mas não tem jeito. Eu acho muita sacanagem. Muita sacanagem. Porque o Boston vai fazer isso tudo. Para chegar na final. E não fazer bosta nenhuma. E perder. Não é que ele vai perder. Mas assim. Perder. De uma forma que vai ser chato. 4x0. Carol. 4x0. O Cleveland elimina hoje o Toronto. Eu não estou errando nos jogos que eu estou comentando. Toda rodada eu falo o que vai ser o próximo jogo. E eu acerto. 4x0 hoje para a Cleveland. E vai ser 3x1 hoje para o Boston. Eu estou pensando em dizer as conferências. Acho que chegar no playoff tinha que ser misturado. Eu também acho. Eu também acho. Isso é aquela regra. Isso é regra americana. Até para a gente ter semifinais e finais de conferências mais competitivas. Porque pode falar o que for. Mas Boston e Cleveland não vai ser a mesma final de conferência do que um Houston e do Golden State. Só que. Essa temporada é tão bizarra que pode chegar em uma final de conferência e o Golden State meter 4x0 no Houston ou vice-versa. Porque anda tão bizarro. O que o Toronto fez foi a maior sacanagem da história. Eu deveria dar a vaga dele para o Indiana. Porque o Indiana fez mais justa ao nome do que o Toronto. Merece mais. Merece muito mais. Nossa. Indiana Pacers mereceu. 4x3. O Cleveland sofreu. Indiana que ninguém dava nada. O Oladipo foi lá. Jogou muito. Teve que rolar game winner. Porque se não rola aquele game winner do LeBron. Pode ser que eles tinham sido eliminados para o Indiana Pacers. Mas não. Obrigado, viu, Toronto. Parabéns aí, ó. Parabéns aí pela semifinal de conferência maravilhosa que você proporcionou para a gente. Qualquer outro, vamos falar. Vamos ver aqui. Quem tá? A gente tem Pelicas, Utages. Os times estão perdendo. Pelicas, Utages e Filadélfia. Qualquer um desses três teria mais dignidade do que vocês, Toronto. Oca Roma teria mais dignidade do que você. Não, oca Roma não. É isso. Chegamos ao fim do rodado da NBA. Muito obrigado. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixe seu like. Curta, compartilha. Carol, alguma coisa que você tem que falar aqui? Eu tenho 1.200 salves. Eu tenho um salve também para passar aqui. Eu tenho 45 mil. É porque é assim que funciona. O mundo dos salves, ele é assim. Você abre espaço para 1, aparece 30. Salve para o Kalel Bura. Salve para o Leonardo Martins, 1669. Salve. Salve para o Romulo, 035. Salve para o Romulo. Ronaldo Claudio. Salve pelo Ronaldo Claudio. Que é Ronaldo Mendes também. Se você quiser chamar ele. Que é Ronaldo Mendes. É o nome correto. Eu tenho um salve para o Walter Lima, que ele disse que queria um salve meu. E eu tenho um salve para o Milo. Milo Godi. Milo Godi, um salve para você. Obrigado para vocês que acompanham o canal. Obrigado para vocês que seguem a gente no Instagram. Você tem mais? RonaldoG23. Um salve para o RonaldoG23. Bruno Germano. Um salve para o Bruno, que tem esse nome maravilhoso. Um salve para a JV Cotrim. JV Cotrim. Agora acabou. Agora acabou. Um salve para todos vocês que nos acompanham. Um salve para vocês que falam com a gente no Instagram. Nós gostamos muito de dialogar com vocês no Instagram. Vem dialogar conosco. É isso aí. Um beijo. Siga a gente no Instagram para nós batermos a meta. Porque a meta está muito próxima de ser batida. Um carinho aqui embaixo, aqui no Cavanhaques. É isso aí. Um beijo para todos vocês. Tchau.